e aí o momento alguém aí vai chato entra alguém aí pelo amor de deus assim vai ser eita sem a grande apoia dois dois um um entra um vinte e dois 11 entra alguém aí ah e aí 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 e esse cara é bom para caralho viado eu vou levar uma pizza chat e aí e aí e nós mas vou levar uma coisa de leite e aí 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 ele é bom chat ele é bom cacete que medo mano que moleque bom da porra calma calma um a zero chat calma nada tá acabado nada respira vamos que vamos vamos comprar um que agora tá um capa ou sem capa comprar um acaba não tá um dia não é só não tá economizando aqui chate moleque é bom moleque é virado na desgraça e nada peste um gelo sem capa e um vídeo de rapariga pônda peste receba recebo recebi com uma pedrada da cara calma porra tô virando conteúdo já tô virando highlight do menino ali cadê ele cadê ele tá lá em cima ó ele tá lá em cima venha venha virar conteúdo mano chechada vem agora ó ó oi querendo pular botando em mim chate olha e aí e aí e aí de Dei dois capos. Meu Deus do céu, eu não vou levando a empresa, cuzão, meu filho. Ei, 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 calma aí, moleque. Ele vai passar um michat, ó, ele vai passar lá. Ele vai tomar trilhares, ó. Trilhares, ó. Trilhares lá na passada. Caralho, hein? Ele tava gostando igual uma desgraça em mim, ó. Caralho, filho de rapariga, mano, bom da porra. Primeiro lugar. Você tá maluco? Você tá maluco, seu público? Você vai ruxar assim num homem e você é louco? Perdeu a noção do perigo? Você acha que você tá em que mundo? Só se for no mundo da piroca encantada, só pode. Porque no nosso mundo virtual não tá, não. Bora, chat. Confia, confia. Vamos que vamos pra cima, esqueça tudo. Estamos muito confiando. É isso. Dá aquela carregadinha no colete aqui. Se eu tô com medo, não tô, chat. Eu tô muito confiante. Moleque, é bom. Já falei, nós é o doido. Passinho, esqueça tudo. Já vamos jogando aquele gelinho assim. Bora que bora. Só vai ganhar essa, vocês tão, porra. Tão desacreditando tudo no homem, porra. Um gelinho aqui, ó. Um gelinho aqui, ó. Pô, filho de rapariga bom na peste, mano. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Tava chato, não desacredita não, porra. Eu dei um, ele deu três, mano. Que fila da puta, mano. Que mentira! . 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 Meu deus do céu, meu deus do céu, pra que eu fui inventar isso aqui chave, pra que eu fui inventar essa bagarça, pra que eu fui inventar isso mano Mas não vai pular na minha vida, que ele é louco né Primeiro do céu Como é, não sei o nome dele, mas é o nome IWM Ai, IWM, porra, nem nome de gente tem, porra, tem nome de carro Aqueles carros italianos, europeus, de fissão mano, vambora Não, tu não vai pular na minha vida né moleque Porra, moleque, agora eu vou te ensinar Agora tu vai me chamar, tu vai pedir a bênção a mim moleque Agora tu vai me pedir bênção Que eu vou te ensinar, que eu vou te ensinar que eu sou o teu pai, porra Ai, filho da puta Manobra O chat, ele me acertou uma chibatada mano Que isso que paulada Que terrível, cuzão Não tem condição um negocinho desse mano Uma pedrada bem no meio do meu rabo, cuzão Eu tive até medo Tomou, não sei se contou Deve ter contado essa bagaça Ó, 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 ó Tomou outro Ou, ó, ó Ok. Um, ó, ó, ó Ó, ó, ó Espera andamu, não vou, ó, ó, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó por isso que eu não gosto de x1 mano eu gosto de narrar o x1 tá ligado eu gosto de narrar agora joga isso mano eu tava mano todo o controle da situação estava nas minhas mãos aí o moleque me dá só uma mano o moleque me dá só um eu perdi tudo por aí